Oi gente do YouTube, foi eu, a gente vai mostrar esses modelinhos que acabou de chegar. Oi gente, Rafa hoje tá animada, Rafa hoje tomou café, não foi Rafa? Não, ainda não. Ainda não? Oxi, ó gente, hoje chegaram esses modelinhos aqui ó, já é pra reta final do final do ano, né? Olha que sandalinha linda, ela regula aqui né Rafa? Você puxa, você põe o cambidinho aqui ó. Ó, o Rafa falou o cambido, põe o cambido, é regula, ela fica linda, ela tá R$34,90, já é coleção nova, já é pra o ano novo, viu? Porque quando dá a reta final do ano novo, ela fica mais complicada, linda, 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 o saltinho. Qual o outro modelinho, Rafa? Tem esse aqui das cordinhas. Olha essa, com as cordinhas maravilhosas, isso aqui é a cara da riqueza, né gente? Olha que linda, toda bem acabadinha ó, essa tá R$32,90. Ó, a próxima Rafa, é essa aqui também ó, de tirinha, né? Tem a tirinha, esse material é maravilhoso, viu gente, mostrar de longe assim, o brilho dela dá uma... Nossa loja é aqui no Brás, em São Paulo, essa também tá R$32,90, é aqui no Brás, em São Paulo. Vocês podem tá ligando aqui ó, 11948215135, é na Rangel Pestana, 2085, tá? Tá? Chegaram agora, quantas peças, Rafa? 200 e poucas? 200 e... foi, 220 e poucas peças, né? E aí, ó, vocês podem tá ligando, ó, esse chinelinho é lindo, esse sai a R$27,90, tá? Ó, todo no material bem trabalhado, tá chegando umas racerinhas, mas em conta, só que esse daqui é um material diferenciado, tá? Então, vocês podem tá ligando aí, segue lá no Instagram, cadê o papelzinho do YouTube, Rafa? Tá aqui, ó. Ó, inscreve aí no canal e segue lá no Instagram também, viu? Então é isso aí, beijo, 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 o sininho ficou lá em cima, pode tá ligando agora aí, no 11948215135, tá bom? Dá um beijo, Rafinha, tá? Tchau, gente. Tchau, gente, beijo, com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.